Fala galera do EVTV, aqui que fala o narrador Rony Anjos e vamos falar tudo sobre o futebol piauiense nesse final de semana. Pra começar, vamos falar da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste tivemos a terceira rodada e tivemos o jogo aí do Autos, que recebeu no Estádio Albertão, no sábado à tarde, o Vozão, o Ceará. E do jeito que começou, terminou a partida. 0x0 foi o placar do jogo, mas a equipe piauiense deu trabalho à equipe do Vozão. Já o time do 4 de julho só joga na quarta-feira contra a equipe do Esporte Recife, jogo que acontecerá em Pernambuco. Já pelo Campeonato Piauiense, tivemos rodada pelo Campeonato Piauiense. Tivemos o jogo entre Parnaíba, o líder do campeonato, contra a equipe do 4 de julho. Esse duelo que ocorreu em Piripiri, terminou em 1x0 para os visitantes. Isso mesmo, jogo que destacou aí o Ted Love, que perdeu seu segundo pênalti consecutivo. Depois de perder um pênalti contra a equipe do River, agora perde um pênalti contra a equipe do Parnaíba. E aquele velho ditado coube bem nesse jogo. Quem não faz, leva. Realmente, a equipe do 4 de julho buscou mais do que a equipe do Parnaíba, por ser o mandante da partida. Mas, infelizmente, o gol não veio. E no último lance da partida, o time mais carrasco dos acréscimos nesse Campeonato Piauiense, o Parnaíba, mais uma vez contou com a sorte dos acréscimos. E no último lance do jogo, o atacante da equipe do Parnaíba sofreu pênalti na cobrança. Jânio Daniel converteu o gol para a equipe do Tubarão. Placa final, Parnaíba 1, 4 de julho, 0. Com o resultado, a equipe do Litoral disparou na liderança. Agora com 11 pontos, 4 a mais do que o segundo colocado, que é o River. Já o Tiradentes subiu na tabela, mesmo sem ter jogado. Por quê? Por conta do saldo negativo do 4 de julho, que agora despencou na tabela. Agora é o sexto colocado com esse saldo negativo. Bom, o resumão desse final de semana é curto mesmo, galera. Porque só tivemos dois jogos em destaque, por conta de apenas três equipes piauiense jogaram nesse final de semana. O Autos pela Copa do Nordeste e 4 de julho e Parnaíba, que duelaram pelo Campeonato Piauiense. Bom, galera, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente aí, galera, porque você vai estar sempre atualizado do futebol profissional piauiense e também do amador. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fui, galera! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!